Olá amigos daqui do canal Em Defesa da Fé Inteligente Eu quero desde já agradecer a Deus pela vida da minha querida esposa e da minha querida filha que completam anos neste mês, minha esposa hoje e quero desejar muitas felicidades, muita saúde e muita bênção acima de tudo e também agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho é o seguinte, eu não tenho gravado vídeos por uma simples razão estou em missão de trabalho, não me encontro em Moçambique só vou lá para fazer algumas visitas, estou cá na África do Sul por missão de trabalho então, nós estamos aqui na fé, a diferença é que a correria cá é muito mais puxada mas quando a gente pode fazer algo, a gente faz o importante é que estamos na fé, estamos firmes em Cristo e buscando a salvação e vendo muitas pessoas a serem salvas no nome de Jesus aqui na África do Sul inclusive hoje eu vi uma coisa muito, muito, muito abençoada havia uma consagração da catedral de Holy Ground, que é solo sagrado no Suedo, que a Park Station, a igreja Sede Main, que era a Park Station agora passa a ser lá no solo sagrado, que é Holy Ground, em Suedo onde está o Bispo Pérez então, foi uma grande bênção, estivemos lá na inauguração mas uma coisa me chamou a atenção naquele lugar olha, já há um bom tempo que eu não via esse tipo de acontecimento um empresário foi consagrado a pastor um profissional também formado, que fala mais de seis línguas chinês, inglês, francês, coreano, sei lá, tal, tal foi consagrado a pastor pessoal, muitos têm falado a respeito de certas coisas mas existem pessoas que, na verdade, elas entregam a sua vida a Cristo não pelos bens, mas sim por aquilo que Deus faz na vida delas eu vi um empresário que abandonou empresa, trabalhadores, tudo renunciou tudo, caros, casa, só para ser pastor, para pregar o evangelho não é mole, cara outro é um profissional formado em línguas abandonou tudo, entregou e o que que acontece? ele está, neste momento, a servir a obra de Deus a servir a Deus é muito forte aquilo que aconteceu então, todas as igrejas daqui da África pelo que eu entendi a sede mãe é aqui no Soweto chamado por Holy Ground então, esse é o vídeo que eu queria deixar com todos vocês fiquem na fé enquanto a gente puder fazer vídeo, nós vamos fazer não é aquilo que as pessoas têm falado ah, não, a igreja só quer... você vê, há até pessoas com condições estamos a falar de empresário que tem condições abandonam empresas, casas, família, luxo por amor à obra de Deus quem mais pode fazer isso? só pessoas, eu ouvi lá muita gente querendo servir a Deus olha, aquilo eu já estou há anos sem ver para ser honesto, já faz tempo que eu não vejo aquele tipo de atitude vindo de pessoas ver obreiros casados a quererem abandonar tudo para serem pregadores você vê pessoas formadas com condições quererem abandonar para pregar o evangelho é o chamado que Deus tem então, aquilo foi muito abençoado olha, por questões de respeito disciplina que eu tenho não fiz vídeos não tirei fotos mas é um sítio bonito grande enorme tem jardim olha, foi uma coisa muito abençoada mesmo olha, meu amigo e minha amiga que Deus continue abençoando essa obra e o que eu vi é que a visão que Deus deu ao Bispo Macedo ela é válida por isso que o Bispo Macedo continua a ser o líder máximo e o único da Igreja Universal do Reino de Deus até então um forte abraço a todos até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir